Pela graça de Deus nós estamos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, hoje rezaremos o quarto dia da novena, a São João Paulo II. O tema é a família. Uma família que tira a sua força de Deus torna-se a força do homem e de uma nação inteira. Dentre essas numerosas estradas, a primeira e a mais importante é a família. Uma via comum, mesmo se permanece particular, única e irrepetível, como irrepetível é cada homem. Uma via da qual o ser humano não pode separar-se. Com efeito, normalmente, ele vem ao mundo no seio de uma família, podendo-se dizer que a ela deve o próprio fato de existir como homem. Quando falta a família, logo a chegada da pessoa ao mundo, acaba por criar-se uma inquietante e dolorosa carência, que pesará depois sobre toda a vida. A igreja une-se com afetuosa solicitude a quantos vivem tais situações, porque está bem ciente do papel fundamental que a família é chamada a desempenhar. A família tem a sua origem naquele mesmo amor com que o Criador abraça o mundo criado, como se afirma já ao princípio no livro do Gênesis. Uma suprema confirmação disso mesmo, nula oferece Jesus no Evangelho. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho Unigênito. O Filho Unigênito, consubstancial ao Pai, Deus de Deus, luz da luz, entrou na história dos homens através da família. Pela sua encarnação, Ele, o Filho de Deus, uniu-se de certo modo a cada homem. Trabalhou com mãos humanas, amou com um coração humano, nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Se é certo que Cristo revela plenamente o homem a si mesmo, falo a começar da família, onde Ele escolheu nascer e crescer. Sabe-se que o Redentor passou grande parte da sua vida no recanto escondido de Nazaré, submisso como o Filho do Homem, a Maria, sua mãe, e a José, o carpinteiro. Essa sua obediência filial não é já a primeira manifestação daquela obediência ao Pai até a morte, por meio da qual redimiu o mundo? São João Paulo II Carta às Famílias Gratissima Insane 1994 Oremos Deus, nosso Pai, vosso eterno plano de salvação atingiu a sua plenitude quando o vosso amado Filho veio ao mundo através da Sagrada Família, santificando por seu nascimento toda a família humana. Confiamos a vós, nossas famílias e todas as famílias em todo o mundo, que a oração seja uma parte de suas vidas, o amor puro, o respeito à vida e uma saudável preocupação pela juventude. Pedimos-vos humildemente, por intercessão do Santo Papa João Paulo II, o defensor incansável dos direitos da família, que possamos ser fortalecidos pela graça. Aqui eu faço uma pausa para que você faça o seu pedido. Se desejar, você pode pausar este vídeo, fazer aí a sua oração com liberdade. Peça o que você precisa receber, a graça que você precisa receber de Deus, por intercessão de São João Paulo II, nessa novena. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ladainha Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Perfeito discípulo de Cristo, rogai por nós. Generosamente dotado com os dons do Espírito Santo, rogai por nós. Grande apóstolo da Divina Misericórdia, rogai por nós. Fiel Filho de Maria, rogai por nós. Totalmente dedicado à Mãe de Deus, rogai por nós. Perseverante pregador do Evangelho, rogai por nós. Papa Peregrino, rogai por nós. Papa do Milênio, rogai por nós. Modelo de diligência, rogai por nós. Modelo dos sacerdotes, rogai por nós. Que extraístes forças da Eucaristia, rogai por nós. Homem incansável da oração, rogai por nós. Amante do Rosário, rogai por nós. Força dos que duvidam da fé, rogai por nós. Que desejastes unir todos aqueles que creem em Cristo, rogai por nós. Conversor dos pecadores, rogai por nós. Defensor da dignidade de toda pessoa, rogai por nós. Defensor da vida desde a concepção até a morte natural, rogai por nós. Que rogastes pelo dom da paternidade para o infértil, rogai por nós. Amigo das crianças, rogai por nós. Líder da juventude, rogai por nós. Intercessor das famílias, rogai por nós. Consolador dos sofredores, rogai por nós. Que valorosamente suportastes vossa dor, rogai por nós. Semeador de divina alegria, rogai por nós. Grande intercessor pela paz, rogai por nós. Orgulho da nação polonesa, rogai por nós. Brilho da santa igreja, rogai por nós. Para que possamos ser fiéis imitadores de Cristo, rogai por nós. Para que possamos ser fortes com o poder do Espírito Santo, rogai por nós. Para que possamos ter confiança na Mãe de Deus, rogai por nós. Para que possamos crescer em nossa fé, esperança e caridade, rogai por nós. Para que possamos viver em paz em nossas famílias, rogai por nós. Para que possamos saber perdoar, rogai por nós. Para que possamos saber suportar o sofrimento, rogai por nós. Para que não sucumbamos à cultura da morte, rogai por nós. Para que não tenhamos medo e corajosamente combatamos as várias tentações, rogai por nós. Para que intercedais e nos obtenhais a graça de uma morte feliz, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, São João Paulo II, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E assim nós terminamos o quarto dia da nossa novena a São João Paulo II. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você que está no YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Você que está no Facebook, curta a página, interaja com cada conteúdo. Deixe também aqui o seu comentário, com o seu pedido de oração, com a graça que você quer alcançar. E também com as graças que Deus já derramou na sua vida. A sua gratidão faz com que mais pessoas também possam reafirmar, reavivar a própria fé. Então seja testemunho, testemunho vivo da graça de Deus. Amanhã, nós voltamos com o quinto dia da novena a São João Paulo II. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.